Fala galera, eu sou a Luana E eu sou o Renato Estranho Estamos aqui com o Lucas Transão E o Luciano Nostro Os nossos MCs aí, cara, que estão junto com a gente Sempre falando aí dos mundos do Arguilha E das loucuras que eles estão fazendo Os caras estão lançando música Então fiquem junto com a gente aí que a gente tem umas perguntas pra fazer pra esses caras E também, eu vou falar do preparo deles do Arguilha A gente ficou sabendo que vocês foram em um programa de TV Fomos Foram lá cantar Cantemos Então conta pra gente como é que foi essa experiência de ir num programa de TV Porque aqui a gente monta uma estrutura Mas a gente sabe que na TV é bem diferente Os caras colocam Tem uma equipe gigante Muita gente entrando, saindo do estúdio Como é que foi participar do programa que vocês participaram? O quadro dos famosos da Liana foi o melhor quadro do mundo que teve Foi demais Gostemos muito daquele quadro E vocês ficaram nervosos lá? Ixi Até demais Até demais porque teve que tomar dois calmantes pra poder entrar Um calmante pessoal O Luciano tomou três então Eu tomei um calmante pra ir calminha no programa Pra ficar ali É, ficar bem calminha Que daí lá era o quadro Começava às duas e meia da tarde lá Daí tá, se preparando Ficamos lá no fundo do quadro Lá assim Dos famosos Nós olhava tudo a plateia Enxergava tudo as câmeras E daí foi passando as horas Foi passando e passando E nós indo ali Ficamos quatro horas na fila Passou o efeito do calmante Passou o efeito Ele tava assim É exatamente isso que a gente quer saber Quando você pegou ali Você tomou um calmante Daí chegaram lá E era apresentar em duas horas e meia Ficaram esperando Falou que quando você subiu no palco lá Foi cantar A mãozinha ficou tremendo A mãozinha ficou assim Tremendo bastante assim Quer que tu visse Mas ficou show de volta Mas depois deu tudo certo De quando você começou a cantar Relaxou Ainda continua ainda tremendo Tremendo mais calmo É, cada vez mais calmo Daí fui cantando E acabei ficando bastante calmo Bem bom Porque aquela parada Antes de subir no palco Quando rola o nervosismo Mais uma vez que já subiu Você fala assim Não tem mais o que fazer Eu tô aqui Vamos aí O que vocês viram na TV Que foi diferente pra vocês Do que vocês já estavam acostumados Que vocês tiveram a oportunidade De ver uma produção Por trás das câmeras Eu vi o Narciso agarrando ele lá É, isso foi verdade A gente que ganhou A Narciso me agarou Antes de começar ali De chamar as pessoas ali Daí eu falei pro Luciano Vai te agarrar E por que foi agarrar Eu? Tem que ser eu mesmo pra agarrar A Leana me perguntou bem assim Viu, como é que foi essa música E quem que lançou Daí eu falei Foi empresário Coisa assim Daí ela falou bem assim Mas quem que teve a ideia Da onde que surgiu a palavrinha Eu falei A palavrinha é minha Tipo assim Falei ver se a gente tá cansado De levar a pedrada E queria beijo Das mulherada E daí foi dali Que o Narciso Veio e me agarrou E queria casar comigo Eu falei Não, vou deixar quieto O casamento fica pro Luciano Eu não posso Eu sou comprometido Não dá E vocês chegaram O programa Talvez quando esse vídeo sair Vocês já viram Se não Vão lá assistir eles No show Eles viajaram de avião O que vocês acharam? Eu achei um friozinho na barriga De começo ali De Chapecó E achei um friozinho na barriga Tanto pra decolar E tanto pra pousar Ficou nervoso Ficou segurando assim No bracinho do avião O que ficou segurando Foi o Luciano Segurou assim Nas ruas E começou a tremer O pé assim E não parava mais E tremei Eu achava o bico Vocês melhoraram O preparo de vocês Desde que vocês começaram A fumar Vocês já dizem Que hoje o preparo de vocês É diferente do que era antes? É diferente do que era antes O meu preparo Ficou mais ou menos Assim Porque tipo Eu ainda não sei bem certo O nível dos furos Eu faço um pouquinho a mais Exagerado Mas Dando pra fumar Fazendo fumaça É conta né E a gente tá fumando aqui O seu airhealy Jungle Jungle Cara Fumo cítrico É óbvio que eu vou gostar Eu gostei do seu preparo Tem essa de ficar fazendo Furinho bonito Tem que ser funcional Mas ele fez bonito Ele fez uma estrelinha ali Não, eu fiz uma estrelinha Ih, ficou bonito Ele ficou sensacional E puxou também né Tá, dando pra fumar O que que vocês fizeram? Eu fiz uma mão sugando Como que você preparou? Eu preparei ela na loja E daí fiz o furo O furo meio grande Que isso é que daí puxa Ele fez só duas bordas Só duas bordas Mas ficou bom? Ficou bom sendo que eu não testei É tu? Quero saber o feedback de vocês Esse aqui já está aprovado pra mim Gostei muito Isso aqui tem canela Canela, baunilha e menta Tá muito bom Tá muito bom Olha, eu que não gosto Com o doce posso falar Tá bom Pra galera que está assistindo Da última vez que vocês vieram Vocês falam que estavam aí Com uma agenda de shows Em setembro nos Estados Unidos O que? Vamos ver Um torneio Que legal, cara É, só não estava sabendo aí Fantástico, fantástico Só que ele aí é nos Estados Unidos Mas é para as pessoas já brasileiras Uma casa de... Depois dos Estados Unidos vai em Nova York Nova York é para nós conhecer o estado da liberdade É Pra vocês verem Aliás como a música abre diversas portas Aí começaram fazendo videozinhos Numa cidade pequena Estamos solteiros até hoje ainda Ninguém quer nós Cadê? Ninguém quer nada com nós Que pena, né? Nós estamos numa solidão Agora esse aqui está casado já praticamente Ele está namorando já Está namorando já Se vocês querem acompanhar Sigam eles Nas redes sociais deles Vão lá Instagram, Facebook Tem WhatsApp também Que vocês respondem a galera Mande mensagem para eles Que eles são muito queridos Estão sempre respondendo Todas as mensagens que a gente manda Conversando sempre Aí com a Luana Que organiza também isso aqui Junto com a Senhora Gênio E o Senhor Gênio Que abrem esse espaço aqui para a gente É sempre um prazer ter vocês aqui Gente, mais uma vez Muito obrigada pela presença aqui Parabéns pelo sucesso Vocês estão indo super bem Eu que agradeço De estar aqui com vocês Com essa família aqui Que sempre abriu as portas para nós E sempre não está junto Opa Deixem o like Olha Compartilhem com seus amigos Se gostam desses arguires Que a gente fumou aqui Qual que é esse arguire, Lu? Esse é um M Deluxe E esse daqui? É um Zeus Smart Então todos esses arguires Tem na loja da Gênio Que está o link aqui embaixo Acessem o site Vão lá procurar o arguire Que melhor atende vocês Os acessórios que tem Mangueiras Pratos Controlador Controlador de calor Essência Um monte de caras Acessem lá Tudo o que você precisar tem aqui Exato Tem aqui cara Tudo o que é de aqui E é tudo de qualidade Eu recomendo E eu também Muito obrigado Um grande abraço para vocês E falou Mais uma vez galera Grande beijo Muito obrigada Um abraço E para a galera que assiste nós E que compartilha o nosso vídeo É nós Estamos juntos E misturar Não me jogue pedras Mas sim beijo E um casamento Eu quero também E vou convidar vocês Para padrinho Opa Gostei Beijo Um abraço Que fique com Deus E a nós Estamos juntos E misturando Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.